Qual é o seu propósito? Crescer, ir mais longe, se tornar referência, ser especialista no que faz, transformar a vida das pessoas, estar em sintonia com o seu entorno. Nós entendemos cada um dos seus objetivos, porque o seu propósito também faz parte da nossa busca diária. A nossa missão é fazer com que a sua empresa vá ainda mais longe, junto com a gente. Estamos preparados para oferecer novas possibilidades. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em soluções plásticas. A partir do processo de rotomoldagem, produzimos uma linha completa de produtos para atender com eficiência a logística interna, externa e reversa, abrangendo um amplo leque de segmentos da indústria. Além disso, a fusão com a Rototec Group, uma empresa com mais de 100 anos de história, nos coloca no cenário internacional, expandindo nosso alcance global e iniciando o fornecimento de componentes para o segmento automotivo. Investimos em pesquisa e inovação e contamos com uma equipe de engenheiros altamente qualificados, que desenvolve projetos personalizados para aumentar a segurança, a produtividade e a eficiência na sua empresa. Essa é a nossa aposta para produzir soluções ainda mais versáteis, duráveis e sustentáveis. Com materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta, cocriamos soluções exclusivas junto aos nossos clientes, otimizando processos e atendendo a necessidades específicas. Somos certificados ISO 9001 e seguimos concluindo novos projetos de certificações internacionais para manter e elevar o nosso padrão de qualidade dos desafios de expansão. Ao evoluirmos, disponibilizamos novas possibilidades para a logística interna, externa e reversa, com produtos que aumentam a eficiência nas operações de transporte e armazenagem. Ao evoluirmos, oferecemos novas possibilidades para viabilizar projetos e operações, focando nas demandas dos clientes. Novas possibilidades em inovação, em soluções personalizadas, em sustentabilidade para o seu negócio.